Bom dia! Sem dúvida um grande feito da humanidade, essa viagem de 11 minutos apenas do Jeff Bezos da Amazon, com o irmão dele, um jovem de 18 anos e uma astronauta de 82 anos. Uma nave não pilotada, sem piloto, tudo automático, subiu e desceu. Entrou no espaço, não entrou em órbita e voltou. O foguete propulsor voltou na mesma posição vertical e posou na vertical, sozinho, e a cápsula depois baixou na mesma posição e posou no chão, suavemente, tudo controlado pelo novo mundo tecnológico. Enquanto eu via isso, no cantinho da tela, eu acompanhei ao vivo, no cantinho da tela aparecia uma notícia do ND de Santa Catarina, dizendo que uma menina de 7 anos estava se recuperando depois de ter caído de uma tirolesa num hotel turístico de Santa Catarina, com fratura no fêmur, no braço, na coluna, nos rins. Aí eu fiquei comparando, né? O homem sobe até o espaço e volta, sem piloto, e uma menina de 7 anos cai de uma tirolesa. Não preciso comentar nada, né? O Brasil está despontando no turismo, turismo de natureza, turismo de aventura. Agora mesmo, o prefeito abriu Foz do Iguaçu para convenções, sem restrições. O turismo em Tocantins, turismo de natureza, está subindo, os hotéis já estão com ocupação normal. O ministério, o ministro do turismo, está fazendo um trabalho maravilhoso. O turismo vai se tornar uma grande indústria brasileira, que não é indústria de vender coisas sexuais ou sensuais, é de vender a natureza, a beleza, a cultura, recuperação de igrejas. Eu, quando vou para a Europa, eu visito todas as igrejas que é possível visitar. Então, só para a gente lembrar que é preciso, para ter turismo no Brasil, segurança para o turista, sem a menor dúvida. Bom, queria mencionar a vocês também, a questão política. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias o inquérito que investiga se o presidente da república interfere num órgão que está subordinado a ele, a Polícia Federal. É risível, mas no Brasil de hoje foi a pedido do ministro Sérgio Moro, que denunciou o presidente que estaria interferindo na Polícia Federal. Certamente isso não é interferência administrativa, que o Supremo nem permitiu que ele nomeasse um diretor da Polícia Federal, se é o subordinado. É uma coisa assim de deixar qualquer pessoa boquiaberta, se fosse contar para um estrangeiro. Conta isso para um alemão, ele vai dizer, você está mentindo. E, claro que, sugere-se que vá se investigar se ele interfere em investigações. E como estão pedindo prorrogação é porque não encontraram nada. Por outro lado, a Polícia Federal está perguntando ao Supremo se pode investigar um deputado. No caso, Luiz Miranda. Que, não sei se alguém ainda acredita nele, mas ele contou aquelas lorotas todas, que foram derrubadas pela depoente da Davat, a Emanuela Medrades, que mostrou, pelas datas, por tudo, que eles não poderiam dizer o que disseram, falar em documento. Então, caiu a história da prevaricação. Então, agora, estão perguntando se ele pode ser investigado também, porque, afinal, foi uma denunciação com a Luniosa que ele praticou. Tem coisas assim que fica difícil de a gente aceitar. Outra coisa do interesse do brasileiro, que é bom lembrar, é que o Canadá também abriu as fronteiras para brasileiros que estejam vacinados, menos com a Coronavac. A Coronavac não está valendo no Canadá, nos Estados Unidos. Se o governador Toria quiser ir de novo para Miami, talvez tenha que vacinar com outra vacina. Na Europa, vai dar para ir para a China. Mas, enfim, é um problema sério. O Canadá já está testando uma vacina dele baseada em uma folha vegetal. Uma folha que é da família do tabaco. Está sendo testado no Rio de Janeiro, porque já foi testado no Canadá. Agora, testado no Rio para ver se entra no Brasil também. Não tem limite de idade, nem de doença, nem nada. Não tem restrição alguma. Pelo jeito, é uma vacina sem efeitos colaterais algum, de origem vegetal. Estou curioso para saber mais sobre essa vacina. Enfim, era isso. De Brasília, Alexandre Garcia.